Caraca, Júnior, você fala bem a linguagem do nosso colaborador. Você é um líder de 360? Pipoca um like aí! Fala, líder, seja bem-vindo. Essa é uma frase que eu acabei de ouvir, eu tô aqui numa empresa hoje, em Sumaré, e tô prestando um serviço aqui, então você vai ouvir agora, uma hora ou outra, um barulho de empilhadeira, um barulho de movimentação, enfim, é uma empresa na área de logística. Ó o Raiva ali, ele tá ali atrás, cadê? Raiva, raiva, raiva. Oi, 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 raiva. Eu acabei de ouvir essa frase, nossa, Júnior, como você, na hora do treinamento, você fala a linguagem do nosso colaborador. Líder 360, essa é pra você. Conheça o público que você vai trabalhar, descubra qual é a linguagem que impacta diretamente aos ouvidos do seu público. Eu tô aqui dando um treinamento, tô aqui num processo de implementação, de avaliação de desempenho, logo em seguida vai ser implementado uma ISO 9000, enfim, tem vários processos aqui dentro dessa empresa que estão acontecendo e os treinamentos comportamentais são de suma importância. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui num treinamento voltado pra atendimento ao cliente. E o que que de fato é atendimento ao cliente? Quem de fato são seus clientes? Quando eu levei essa reflexão pras pessoas, foi muito interessante porque eles já têm a consciência de que as pessoas com quem elas trabalham também, ora são clientes, ora são fornecedores. Uma coisa muito importante que eu consegui promover aqui foi uma reflexão do seguinte, e se hoje você deixasse de ter carteira de trabalho e passasse a ter um contrato de CNPJ junto com essa empresa, qual seria o seu produto? O que que você entregaria? E a conclusão que nós chegamos foi a seguinte, que o produto se chama o bem mais importante do mundo. Tempo. As pessoas entregam tempo como produto em troca de dinheiro. No entanto, elas deixam de falar uma linguagem adequada pra poder conquistar o cliente dela, interno ou externo, não importa, não tem problema qual seja, mas que ela use uma linguagem adequada. Eu acabei de fazer um treinamento aqui com o pessoal da área operacional, e de vez em quando eu soltei um palavrão ou outro, por quê? Porque isso me conecta com o dia a dia deles. Exemplos que conectam com o dia a dia de vivência deles. Uma outra coisa importante, líder, é que quando você estiver com a sua equipe, você também precisa falar uma linguagem adequada. Quando você estiver com os seus gestores e diretores, você vai ter que mudar a linguagem, você vai ter que mudar o jeito de falar. E entenda, líder, o convite que eu tô fazendo pra você aqui, é que você seja um líder 360. Você se relaciona de forma empática e produtiva, tanto com os seus gestores, quanto com os seus liderados e os seus pares. Adapte o seu padrão de linguagem. Conquiste as pessoas ao seu redor. Influencie na vida deles. Mostre o quão presente você está pra vida deles. Eu e o Raiva deixamos aqui uma mensagem pra você, de que você tem a possibilidade de impactar o maior número de pessoas. Crie essa possibilidade, mudando o seu padrão de linguagem. Se você gostou dessa dica de hoje, deixa o seu like. Se você gostou muito, compartilha também esse vídeo e deixe o seu questionamento aqui embaixo. Pessoas que empoderam a vida de outras pessoas, questionam em todos os momentos. Deixe o seu questionamento aqui embaixo, pra que eu possa responder também. Um forte abraço e a gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderando. Tchau, Raiva. Até mais. Até amanhã.